O pinguim de Magalhães não é originário da Antártida, mas sim da Patagônia, na Argentina. Todos os anos é muito comum que milhares de indivíduos subam ao Oceano Atlântico para se alimentar de peixes. Infelizmente, com a interferência do ser humano no meio ambiente e a fenômenos climáticos, o número de encalhes de pinguins no litoral brasileiro tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Por isso, caso você encontre um pinguim encalhado na praia de sua cidade, não o coloque em local gelado. Pelo contrário, mantenha-o aquecido em um local seco. Você pode usar uma caixinha de papelão forrada com jornal, você pode usar lâmpada incandescente para mantê-lo aquecido. Em seguida, entregue-o à instituição que estiver responsável pelos encalhes no seu estado. Legenda Adriana Zanotto